Eu não faço por mal, de verdade. Você quer ver uma coisa, tipo, uma vez eu tava na Globo, almoçando com a Fátima Bernardes. Ela é ótima. Ela é incrível. Ela é a única artista que come no bandejão com a galera. É. E esse dia... Apresentadora da casa que come com a galera, chega, senta e come. Eu mesmo, eu não sabia, juro pelas minhas filhas, que eu não sabia que o cara que estava do lado dela era o Maurício Farias. Sabe quem é? Dos irmãos Farias, cineasta, fudido e tal. Noco-noco. Enfim. Maurício Farias, diretor de elenco na Globo. O cara foda, trabalha com dinheiro, o cara... E eu não sabia quem ele era. O assunto da mesa era o quê? Cinema. Eu, como sempre, querendo ser muito engraçadão, peguei e falei, não, o cinema nacional é ruim. É uma bosta. Aí o cara olhou pra mim e falou, não, cara. Não concorda. Não. Porque o cara já fez 70 filmes. Lógico. Falei, não, só que só tem cinefavela. Aí fui mandando uma piada. Falei, se o filme ET fosse gravar daqui, eu queimar ele no pneu. Nossa, velho. E o cara ia falar, telefone, telefone aqui em você. Quando eu olho, a Fátima tá comendo um frango assim na minha frente. Não. É, fica quieto, né? Segura. Segura, é. Cala a boca. E eu não, eu vou falar. Aí ela assim, não, filha da puta. Cala a boca. Não, velho. Mas não é por mal. Às vezes a gente quer ser engraçado. A gente não sabe. Outro dia eu fui fazer... Você é sem limite, caralho. Não é sem limite. Mas aí o cara... A gente acha que o humor é isso. A gente quer brincar. O cara deve ter ficado muito puto com você. Não, fica nada. Fica nada. O cara, no fundo, as suas inteiras. Outro dia eu fui fazer show. Tinha uma mulher com cachorro na plateia. Aí eu falei, quem é esse cachorro que tá aqui? Ela falou, ah, é meu cão guia. Aí eu liguei que a mulher é a cega. Ok. Aí eu falei, posso passar a mão? Ela falou, não, não pode. Falei, por que? Passar a mão ele vai entender que tá brincando e vai parar de me guiar. Ele vai perder a noção e tal. E a licença dele é muito cara. Eu falei, deve ter te custado o olho da cara, né? Aí a menina começou a rir. Só que o povo em volta que não ri. É, meu. Quem não acha graça é o chato. É o chato de plantão. Sim. Aí eu falei, o que você tá fazendo aquela flor? Ah, meu namorado me traiu. Falei, ah, que os olhos não veem, o coração não sente. Aí o pessoal vai rindo, vai soltando. Mas hoje a gente não faz por mal. O que você tá fazendo aqui? Quem acha ruim são os outros. É. Sim. Não é a pessoa da piada. Tanto que, eu falo isso, eu aprendi na marra. A mulher sem os dois braços no meu show. E eu pulando a mulher... Pera. Não, Boletar, é sério. Um pouco de coca. A mulher pulando... Não tá dando, irmão. Eu pulando a mulher o show inteiro. Pulei a mulher o show inteiro. Não queria brincar. A mulher, caralho, com dois braços aqui assim. Aí acabou o show, ela foi tirar foto. Ela falou, meu, por que você não brincou comigo? Falei, porque eu achei que a plateia poderia achar ruim. E ela falou, mas eu queria me sentir incluída. Eu não tenho os dois braços, mas eu tava rindo igual eles. Eu não tenho os dois braços, mas eu tava me divertindo. Me divertindo igual. Mas você não tava aplaudindo, né? E ela toda feliz. Só não ouviu. Não, mulher, aqui parecia uma codorna. Toda feliz. Então eu acho que a piada... Hoje... As pessoas vão parar com essa onda de cancelamento, cara. É pra brincar, cara. É pra brincar. A gente não é... A piada é ficção, cara. Isso não é opinião. Você não tá ali pra fuder ninguém, cara. Nem que fosse opinião também. A piada é ficção, bicho. Você tá ali contando uma piada. É difícil, né? É difícil. Mas eu demorei pra entender. É ficção, cara. Eu demorei pra entender. Outro dia eu tava falando com o Léo Linho sobre isso. Eu falei, Léo, eu te peço até desculpas em nunca ter te definido. Porque eu demorei a entender que isso atenta contra a nossa profissão. Tipo, ficar... Isso é meio... Então hoje, eu acho que existe um lugar pra fazer piada, que é o pau. E é isso. Perfeito. É aqui. É no bate-papo, é pra brincar, é pra divertir quem tá assistindo. É, não pode... Tem que ter uma certa compostura, eu acho. É, é pra divertir. Não é pra magoar. É pra divertir. É. Por exemplo, essa coisa de gordo. Hoje você não pode falar nada de gordo. Não. Nada. Eu adoro gordo. É gordofobia. Eu adoro. A minha irmã é muito gorda. Sabe aquelas gordas que fazem barulho do nada? Fala tudo bem? Faz tudo? Hã? O que é isso? Já vale nada? Hã? Ou é? Ah! Parece que engoliu o sorveteiro da praça com a buzina. Então, bicho, esse é o tipo de situação que é piada, pô. Tica na caixa. E, põe. Tica na caixa, tica, 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 tica